A velocidade de velocidade para 1.509 159, 223 8082, deixa para o nível 090, correio, deixa até o nível 80, tá 8082 Deixa o 080, tá 8082 Transport 54, descend 6000 feet, altimeter setting 1017, maintain presence heading Transport 54 Transport 54 Transport 53, velocidade que o seu cruze em redução Amatero 50 agora Ciente, esquerda proa 130 para o localizador, autorizado 4700 pesta 8003 Esquerda 730, 4700, autorizado aliado 8003 Inclusive, a velocidade que o seu cruze em reduzida, não é mais difícil Selevaほど grande, deixa para o localizador, autorizado 552 Apermativo no solo aos 3.0, frequência livre, é questão, chame solo 2.1, 7. Conta 8069, cruza 0.9 esquerda, aporte chame solo 2.1, 7. Apermativo no solo, chame solo 2.1, 7. Apermativo no solo, chame solo 2.4, 5.4, reduce to 1809, left turn heading 2.0, heading 2.0, heading 1.6, 0.9, that's 1.4, 5.4. Apermativo no solo, completa aproximação, tráfego à frente, 6.5 milhas, 612.5 milhas, chame turno 352, 10.8, 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 10.8 Eu vou até a 8082. Controle de São Paulo, estamos 8081. 8081, vigilancia em radar, máxima é 190 nós, número de pouso, 12345B12, 8081. Cositivo, já estamos a 01909. Obrigado. American 907, speed 170 knots, maintain level 90. Ok, back to 170 knots, American 907. 454, descend 4700 feet, speed 150 knots. 4700 feet, 150, def 454. Now to localizer, left turn, heading 130, lead approach. Left 130, clear for approach, 0900, def 454. American 907, descend to flat level 080. 282, American 907. 307, descend to flat level 80, now to the right, heading 240. Flight turn 240, descend to flat level 80, American 907. 8082, pode prosseguir na descida, vai atingir 6200 de mil. 8082, 5200 pés. Após o bom, confirmando o Freud Pro, são 8082, velocidade 1, 620 a 0, não. Prozinha para 1, 620 a 0, patente no perfil, descendo para 5200, são 8082. Can 907, descend to flat level 70. Bequine 70, American 907. Crew full do platinum. 965, 4. 4. 5-5. 107, 두 count host, 3. 4. 6-5. 118, 129,